Um protocolo assinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL e o Ministério da Cidadania vai permitir o cadastramento automático de famílias de baixa renda na Tarifa Social de Energia Elétrica. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O cadastramento automático será feito a partir de janeiro do ano que vem, utilizando dados dos beneficiários do Cadastro Único e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. As informações serão fornecidas mensalmente pelo Ministério da Cidadania às concessionárias de energia elétrica. Muitas pessoas chegaram no Ministério da Cidadania para reclamar que o benefício não chegava lá na ponta. Dona Maria, seu Zé, tinha que muitas vezes pegar um transporte, gastar um dinheiro que já não tinha presidente para tentar conseguir o cadastro lá da Tarifa Social de Energia Elétrica. Para que o cadastro seja feito de forma automática, o CPF do titular da conta de luz tem que ser o mesmo informado nas bases de dados do Ministério da Cidadania. Então é importante verificar qual o nome que aparece lá na fatura e, se precisar, pedir à distribuidora de energia para fazer a alteração. No caso das pessoas com doença que necessitem de aparelhos elétricos, é necessário entregar à distribuidora o relatório e o atestado médico que comprovem a situação clínica do morador. Política pública é essa que visa, como já foi dito, atender os mais necessitados. Atualmente, cerca de 12 milhões e 300 mil famílias são beneficiadas pela Tarifa Social. O governo estima que, com o cadastramento automático, mais 11 milhões e 500 mil famílias possam acessar o benefício. Basicamente, se resume tudo na redução de burocracia. Parece pouco para nós, pelo que nós percebemos. Mas para essas pessoas, reduzindo até 40% a conta de luz, isso é muito bem-vindo.